Eu vou chamar os itens de número 4 a 7, que serão deliberados em conjunto. São os quatro processos aí listados, que se referem aos reajustes tarifários anuais de 2014, da Cooperativa Pioneira de Eletrificação, Cooperativa de Eletricidade Grão-Pará, Cooperativa de Eletricidade de Gravatal e a Cooperativa de Eletrificação de Braço Norte. A todas a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014. Relatou o diretor André Beptoni. Conforme é pregoado pelo secretário-geral, as permissionárias Coopera, Sergapa, Sergrau e Sebra Norte apresentaram pleitos de reajustes tarifários. Os pedidos foram analisados pela Superintendência de Regulação Econômica por meio das notas técnicas 326, no caso da Coopera, 338, no caso da Sergapa, 339, no caso da Sergrau e 332, no caso da Sebra Norte. Procuradoria já se manifestou, vou à fundamentação. A tabela 1 apresenta, conforme a análise técnica da RSRE, os respectivos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores, o índice de reajustes tarifários das permissionárias e as variáveis que mais afetaram o reajuste. Então, o índice de reajuste tarifário econômico, no caso da Coopera, é 10,44, Sergapa 7,37, Sergrau 8,71 e Sebra Norte 11,21. Mas o efeito médio, que é o que de fato o consumidor vai perceber, no caso da Coopera é um ajuste de 3,54%, no caso da Sergapa, de 10,03%, no caso da Sergrau, de 13,22%, no caso da Sebra Norte, de 11,62%. Aqui eu trago na tabela os componentes financeiros, o IRT e depois a retirada dos componentes financeiros anteriores. Temos também a questão dos encargos setoriais, a compra de energia, transporte e a parcela A e a parcela B de cada uma dessas concessionárias. Destaca, senhores diretores, que por sua participação no índice de reajuste tarifário, os custos de compra de energia, haja visto o aumento das tarifas de suprimento da Celesc, são todas supridas pela Celesc. Então, diante do reajuste da Celesc, nós tivemos um aumento na compra de energia de todas elas. A que mais sofreu impacto foi a Sebra Norte, com 9,31%. E a que menos sofreu impacto na parcela de energia foi a Sergrau, com 3,95%. E as principais causas para esse crescimento foram o incremento de 22% no preço do mix de energia da supridora das permissionárias, no caso da Celesc, além do resultado da CVA Energia da Celesc D, outro componente de custo que compõe as tarifas de suprimento. Nas notas técnicas, a SRE destacou que, nos casos da Copera, Sergrau e da Sebra Norte, o financeiro referente ao saldo remanescente do adiantamento da revisão tarifária de 2012, cujo total foi diferido no reajuste tarifário de 2013, contribuiu, então, para a redução tarifária das permissionárias. Ressalta-se que, nesses casos, o financeiro foi recalculado, pois não se observou procedimentos anteriormente adotados pela SRE para outras distribuidoras. E a tabela 2 apresenta o efeito do recalco, o percentual e o valor utilizado nesses reajustes e o saldo para os próximos processos tarifários, todos com base em setembro de 2014. Então, desse universo de 4, apenas 3 tinham saldo remanescente, então, nós temos o valor total recalculado, o percentual aplicado nesse reajuste e o saldo remanescente. No caso da Copera, estamos aplicando 40%, no caso da Sergrau, 50% e no caso da Sebra Norte, 25%. Praticamente, são essas informações mais relevantes. Eu fiz um resumo das quatro empresas, mas em que pese tem um voto em separado de cada uma delas. A partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48500-00-2939-2014, o 2940, o 2942 e o 2944, respectivo a cada uma dessas quatro cooperativas, voto pela emissão de resolução homologatória, como as minutas anexas, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Sergapa, da Sergrau, da Serbra Norte e da Copera. Então, vou falar aqui individualizado, que fica melhor. No caso da Copera, de 3,36%, isso é o IRT. No caso da Sergapa, de 8,51%, no caso da Sergrau, 7,86% e no caso da Serbra Norte, 13,08%. Esse índice vai vigorar a partir de 28 de setembro e conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 3,34% no caso da Copera, 10,3% no caso da Sergrau, 13,22% no caso da Sergrau e 11,62% no caso da Serbra Norte. Fixar para todas essas quatro cooperativas a tarifa de uso e o sistema de distribuição, fixar o valor das cotas anuais de CDE e do programa ProInfa, e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras para cada um ano das quatro, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e a redução equilibrada das tarifas permissionárias de distribuição, conforme o caso. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar os índices de reajuste tarifário anual das tarifas das cooperativas pioneira de eletricação, Copera, da cooperativa de eletricação Grão-Pará, Sergapa, da cooperativa de eletricação de Gravatal, Sergrau, e da cooperativa de eletricação de Braço Norte, Serbra Norte, respectivamente, sendo, então, da Copera, um efeito a ser percebido pelos consumidores de 3,54%, da Sergapa, 10,03%, da Sergrau, 13,22%, da Serba Norte, 11,62%. Também fixar as tarifas de energia, as tarifas de uso e sistema de distribuição relativo ao suprimento destas quatro cooperativas, todas feitas pela Celesc Distribuição. Fixar também para as quatro cooperativas as cotas de CDE e Proinfa. E homologar o valor mensal de recurso da Conda Desenvolvimento Energeti CDE a ser repassado pela Eletrobras a essas cooperativas, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária e a redução equilibrada das tarifas de permissão na distribuição, conforme o caso. Então, esse valor da CDE homologado também é da Copera, valor de R$ 81.429,00, da Sergapa de R$ 170.483,00, da Sergrau de R$ 33.670,00, e da Serba Norte de R$ 15.838,00. Próximo item. Próximo item.